A Guarulhos Sucatas, 43 anos de mercado completa, completou este ano. A Guarulhos fundada pelo meu pai, Roberto Barros. Ele começou em 1979, começou catando sucata na rua, com pequeno depositinho, como muitos aqui no Brasil. A ideia da planta de revalorização surgiu quando a gente começou a triturar os materiais e lá, mais ou menos em 2016, a gente adquiriu o primeiro EdCurrent da Steinsch. A gente entendeu que a gente precisava montar uma planta com o intuito de reduzir 70% dos envios para aterro, com o objetivo de um dia chegar a ser aterro zero. Dentro desse planejamento, a gente fez diversas visitas fora do Brasil e a gente sempre encontrou a Steinsch presente nas plantas que a gente visitava. Então, nós temos o Temor Magnético EdCurrent para a fração 0,30. Depois a gente tem um Temor Magnético para 30 a mais. E um EdCurrent para a fração 30,90. O que a gente viu lá fora foram muitas empresas preocupadas em valorizar o Zorb e o Zürich ao máximo. No nosso caso, a gente está primeiro buscando valorizar o que a gente descarta. E o que a gente já consegue vender como a Zorb e o Zürich, a gente continua vendendo da forma como está. E por isso que estamos trazendo o ISS já está aqui na planta, para a gente fazer a montagem ano que vem. E fazendo uma alteração grande na planta já para o ano que vem, para a gente conseguir valorizar também os plásticos. Então, o que eu posso falar da Steinsch é que nesse tempo que a gente está junto, dos problemas que apareceram e não foram grandes, todos foram facilmente resolvidos por conta da Steinsch e da presença aqui no Brasil e de todo o suporte que tem dado. Então, tanto internacional como nacionalmente, a gente tem sempre a Steinsch muito próxima da gente.